Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Você sabe criar um organograma? Como assim professor? Um organograma no Excel? Ou gráfico de organograma? Você não sabe? Ficou curioso? Ficou curiosa? Acompanha esse vídeo que você vai pegar essa sacada que vai te ajudar no teu dia a dia. Vamos lá? Planeia a tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tenho três planilhas para três situações em como criar um organograma. Organograma, professor, que palavra é essa aqui? Quando a gente está trabalhando com o Excel, a gente pode criar um organograma. Vou vir aqui no inserir, ilustrações, você tem o recurso de smart art. Então vamos lá, recapitulando, como que eu criei um organograma? Você vai vir em inserir, ilustrações, smart art, tá? Quando você clicar no smart art, ele vai abrir uma caixinha para vocês que vocês têm diversos tipos de objetos que podem ser utilizados para criar, por exemplo, um gráfico de organograma, um organograma por hierarquia, um organograma por processo, enfim. Aí é com você. O que a gente vai trabalhar é o de hierarquia de três tipos que são bem interessantes para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, tá bom? Então, hierarquia, eu vou vir aqui, clicar no organograma, vou dar ok, ele vai criar esse objeto aqui, tá bom? Com esse objeto criado, eu tenho a tabela aqui que eu preciso lançar. O que eu vou fazer? Eu vou expandir ela aqui, eu vou copiar esses nomes, CTRL C, deixa eu voltar nela aqui, ó, ó lá, vou apagar tudo isso, ó, e vou colar. Quando eu colar, repare que ele colocou todo mundo no mesmo nível. Se você quiser mudar o nível, você vai fazer o seguinte, você vai vir no nome, ó, dá um tab, ó. Vou vir, ó, tab, Manoel é diretor, ó, tab, Vitória, ó, ó lá. Então, eu consigo, no caso, criar o organograma. Basta utilizar o tab para ele fazer esse detalhe. Então, olha lá como que fica, ó. Isso é um gráfico de organograma, um organograma de empresa. Esse é o mais simples que a gente fez. Você vai falar, poxa, mas eu queria colocar o cargo. Quer colocar o cargo? A gente vai aprender. Professor, eu quero colocar a foto da pessoa. Tem como? Tem como sim, eu vou mostrar para vocês também. Tudo bem? Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. E hoje estou trazendo essa dica do uso do Smart Chart na criação de organogramas no Excel. Trazendo três exemplos práticos para vocês aplicarem no dia a dia. Mas você quer aprender mais sobre Excel? Quer dominar a ferramenta? Quer criar uma nova oportunidade? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodexonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você tem um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Por quê? Todo dia tem uma dica nova de Excel. E olha só, está visitando o site do curso? Que tal você agora conversar com a nossa equipe no chat de atendimento fazendo a perguntinha? Tem cupom hoje? Quem sabe tem um cupom de oferta exclusiva para você que quer aprender Excel de verdade. Bom pessoal, esse foi o primeiro exemplo. Vamos dar mais uma clicadinha nesse primeiro exemplo para mostrar para vocês que ele tem aqui, ó, Smart Art Designs, tá? Isso daqui, pessoal, são, ó, já, ó, pré-configurações visuais que você poderia utilizar, ó, estilo 3D, né, ó, olha que bacana. Se você quiser alterar a cor, ó, tem aqui, ó, modelos com cores, ó. Olha só. Caramba, professor. Caramba, né, quanta coisa. Enfim, isso daqui, pessoal, é só uma pincelada que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas, professor, se eu vir aqui do lado e clicar no outro, ó, ele vai, ó, não estou clicando, só estou passando na mudança do layout. Ele muda para você, ó, o layout, ó, ele sugere, ó, outros layouts que poderiam ser utilizados. Viu que bacana? Bom, agora eu vou clicar na planilha 2 e vamos agora pegar mais uma situação. Essa situação precisa colocar equipe cargo. Isso daqui, pessoal, eu vou falar para você, eu não gosto muito, mas, às vezes, é necessário. Vamos lá. Quando você vir inserir ilustrações Smart Art, você tem aqui, ó, o de hierarquia, a segunda opção. É organograma com nome e cargo, tá? Vou dar ok. Quando você fazer isso daqui, ó, ele vai colocar aqui bonitinho, deixa eu colocar para cá, ó. O que você vai fazer? Você vai copiar os nomes. Clica nele de novo. Você vai vir aqui, ó, vai apagar e vai colar igual você fez anteriormente. Por que eu falei que aqui a gente tem que ter um detalhe aqui que, às vezes, eu não gosto tanto, né, desse tipo de objeto? Esse tipo de objeto, ele coloca todo mundo, pessoal, na mesma categoria e eu tenho os cargos diferentes. Então, o que eu teria que fazer aqui, ó? Olha só. O Matias é o diretor geral, ok? O Paulo é diretor. O Lucas é assistente. Olha só. O Vitor, né, ó, é assistente. Eu tenho que colocar aqui o pessoal, ó, nos níveis dele, acertar esses níveis. Mas, professor, por que o senhor reclama desse tipo? Não é que eu reclamo. É que aqui, pessoal, a gente tem um detalhe que você vai entender já, já, ó. Deixa eu pegar aqui também a Coca Carine, ó, um, dois. E depois aqui a Paula também, ó, um, e o Samuel, um, dois. Pronto. O que que acontece aqui? Tá vendo aqui que tem uma caixinha branca aqui, pessoal? Essa caixinha branca é o cargo. A ferramenta do SmartArt, ela não tem um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Eu teria que digitar, ó, o cargo. Então, diretor geral, o Paulo, ó, diretor de TI, né? Olha lá, Manuela, é, o que que é? Diretora administrativa, vou colocar a sua ADM. A Georgia é diretora de RH. A Paula, olha lá, o que que é? A Paula é diretora de vendas. Então, é por isso que o professor reclama, tá, dessa opção. Você teria que fazer a digitação manual. Assistente, assistente de vendas. Você vai colocar como assistente. Já tá no vendas mesmo? A Karine, o que que é? Coordenadora de contratações. Vou colocar aqui, contratações. A Vanessa é da de benefícios. Benefícios. A Vitória, o que que é? Cuida. Controladoria. E a Luciana é a chefe administrativa. Chefe de ADM. O Vitor é um assistente. E o Lucas também é assistente. Tá? Então, veja, eu teria que fazer essa digitação desses objetos. Mas, o que é legal, né, ó, quando você clica no objeto, Você tem aqui, ó, todo o trabalho, já, ó, visual que você poderia aplicar, ó. Ó, que bacana, ó. Ele cria pra você aí, ó. Ó, pra vocês, eu acho bem bacana esses recursos visuais. Que você não precisa perder tanto tempo, né. Ele cria um visual bem bacana, bem profissional. E você ganha tempo com isso. Então, olha que bacana. Essa aqui é uma outra opção. Existe uma outra. Eu vou lá pegar o exemplo 3, ó. Eu vou fazer bem simples mesmo. Olha que bacana. Vou selecionar aqui já os nomes. Vou dar um CTRL C. Inserir. Vou pegar ilustrações, Smart Art. Vou vir aqui na opção imagem, tá. E ele tem aqui, ó, hierarquia com imagem. Que é esse daqui, ó. Hierarquia em círculos. Se você fosse lá no hierarquia, era a quarta opção. Tá bom, ó. É a quarta opção que a gente tem. Eu vou dar OK, ó. Olha só. Vou expandir aqui para o lado. Vou dar um CTRL V, ó. Colocou todo mundo no mesmo nível. Vou mudar aqui um pouquinho, ó. Os funcionários dessa empresa. OK, ó. Mudamos um pouquinho. Agora eu vou colocar as fotos. Então, por exemplo, quando tem aqui, ó, a imagem, ó. Eu vou clicar nela. Eu vou pegar a imagem online. Eu vou utilizar a própria internet para a gente localizar. Vou colocar aqui, ó. Elon Musk. O que que ele vai fazer? Vai localizar a imagem, ó. Eu vou colocar a fotinho do Elon Musk lá, ó. Vou dar um inserir, ó. Aí é só aguardar e ele vai colocar a fotinho lá. Olha que bacana. Bill Gates, ó. Vou clicar, ó. Se eu tivesse a imagem no meu computador, eu vou em Dê um computador e localizo a imagem para colar lá, tá bom? Eu, por enquanto aqui, não tenho. Vou pegar imagens online e vou colocar os demais, ó. Bill Gates. Olha só. Vou lá localizar. Achei a imagem do tio Bill. Vamos lá, ó. Inserir, ó. Olha lá. Mark Zuckerberg, ó. Então, eu vou pesquisando na internet. Então, isso, né, facilita muito o nosso trabalho, tá? Olha lá. Vou inserir. Olha lá. Larry Page agora. E depois o Sergey Brin. Montei aí, ó. A equipe de funcionários aí da empresa. Olha só. Então, aqui, pessoal, você poderia também utilizar esse recurso de imagem, que você pode colocar a imagem juntamente com o nome, né, ó, que eu coloquei aqui numa tabela e você montar o teu organograma, tá? Então, eu acho bem válido, bem interessante. Se eu alterar a cor aqui, ó, você vai pensar, vai alterar a cor do quê? Vai alterar a cor da linha, tá, gente? Tá, ó. Não sei se vocês perceberam. Tem a linha ali com cor, ó. Eu consigo alterar a corzinha da linha, tá? Se eu clico no objeto, alguém vai falar, pô, poxa, professor, não dá pra colocar um efeito aí, uma sombra, ó. Dá pra colocar borda, ó. Ó, externa. Ó lá, efeito de sombra. Ok, ó. Dá pra você fazer, sim, alguns efeitos, ó. Bem bacanas, bem interessantes, que você pode, sim, aplicar no teu organograma, dando um outro aspecto visual, né, ó. Vou pegar aqui o exibir, ó. Vou ocultar as linhas de grade, fica até mais fácil, talvez, aí, de você visualizar. Tudo bem, pessoal? Bom, essa foi a dica de como criar organograma por nível de hierarquia no Excel. Vale lembrar que o SmartArt tem outros recursos que você também pode criar outros objetos gráficos e visuais para suas planilhas, caso você precise utilizar esse tipo de recurso. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Mas lembre-se, quer aprender Excel com a gente, clica no link que sai no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, www.cursodexonline.com Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.